Atenção meu parceiro Xandinho, boca de médio Foi que hoje faltou a banda, foi a banda da minha desfocada Mas tu vai passando só e bota elas pra citar daquele modelo viu pai Beleza mano, tá tão gostosinha Eita muresta Calma a louquinha Daquele jeito, é pechoto novo pra tocar no quarto então Calma aí maquimota, calma aí maquimota E atenção novinha do bairro, gato feito vai lançar Vou trazer o boca de médio pra fazer você sentar E atenção novinha do bairro, gato feito vai lançar Vou trazer o boca de médio pra fazer você sentar Conquista C10, original, o sistema é público Agora vai, naquele jeito, meu parceiro AACD, a NCD, tudo junto Meu parceiro foi o Mico, o Reino Braga, o Ayrton Júnior e a INCD E atenção novinha do bairro, gato feito vai lançar Vou trazer o boca de médio pra fazer você sentar E atenção novinha do bairro, é lançando a manteiga E a Rira aqui, vou cade de médio Vou trazer o da음∠ Aos em Carl sheepno about stuff devant A maior do gato feito vai lançar Alô Jordão com aranjos, meu parceiro tava com a patada Tem que respeitar, viu? Isso é bom vídeo rápido.